Música Não como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que apertem até que se hajam expurgados. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas, como expiações, eles apagam as faltas e se purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a espiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não destragar o fruto com as suas impaciências. Cristo que, do contrário, terá de recomeçar. O nosso amigo espiritual alemano nos recomenda que se faça um pequeno aditamento com respeito a esse expurgo de que nós todos, muitas vezes, nos aproximamos ou temos necessidade, depois da desencarnação, para buscar um novo renascimento na Terra. Então, muitas vezes, nós nos espantamos com o sofrimento, especialmente das crianças, que nascem em condições excepcionais, a dor de perdermos, entes queridos ainda na infância, esmagados por molestias que nós não chegamos a compreender da origem. Então, nós, se nos voltarmos para o estudo da reencarnação, nós vamos sentir, nesses problemas, a solução de problemas outros que nós desconhecemos. Muitas vezes, quando nós aniquilamos conscientemente o nosso corpo ou esmagamos a vida dos nossos semelhantes, nós estamos como que injuriando a providência divina que nos organizou o corpo como sendo um templo soberanamente divino para que a nossa alma habite e possa aí encontrar os seus instrumentos de aperfeiçoamento, de evolução, de elevação e sublimação. Nossos pais, por muito ocultos que sejam, eles ignoram por que é que nascemos, ou de que forma nascemos, ou de que modo nos constituímos, peça por peça, do ponto de vista da vida física. Eles nos recebem com um imenso amor que às vezes é inexplicável para eles mesmos, mas não sabem explicar. Por muito que se interne nos segredos da biologia, ninguém lhe explica a formação original dos órgãos de cada um de nós. nós não estamos dizendo que o suicídio ou o homicídio sejam falsas e irreparáveis e que nos condenem, por exemplo, a uma condição infernal eterna. Mas são daqueles delitos que mais nos tocam a consciência. Se o nosso suicídio é planejado, friamente, conscientemente organizado, nós temos culpa integral, porque nós organizamos todos os ingredientes para a formação do nosso auto-aniquilamento. Se nós também organizamos um crime através da qual exterminamos a vida do próximo, conscientemente, estudando todas as minudências que precedem um ato desses, a culpa é nossa. Nós não estamos dizendo dos grandes distúrbios emocionais, dos grandes assombros, que às vezes nos enroquecem de um momento para outro. A própria justiça humana considera estes fenômenos do nosso campo emotivo. Mas precisamos compreender que a nossa consciência é responsável, de modo que quando chegamos no além, com esse tipo de culpa, nós criamos em nós mesmos um estado de anomalia nos nossos implementos de manifestação. Nós sentimos dificuldade em nossa mão que exterminou a via do outro, sentimos os resultados do processo pelo qual nos utilizamos para o aniquilamento da nossa existência terrestre e a culpa vai engendrando em nós as motivações para os distúrbios e enfermidades que nos esperam em futuro muito próximo. De modo que nós vemos criaturinhas que logo depois dos primeiros meses de vida física são considerados cancerosos, terminam a vida com uma moléstia estranha que é muito natural numa pessoa que haja atravessado os 60 ou 70 janeiros de idade, mas que não é natural numa criança de dois meses, de quatro meses. Crianças que nascem mutiladas, outros que nascem francamente idiotizados, meninos e meninas na flor da juventude que partem deste mundo sofrendo moléstias que nós consideramos absolutamente inadequadas à idade e ao conforto e às condições de vida em que nasceram e viveram, mas nós temos de compreender que nós trazemos do além aqueles elementos que fazem parte do nosso resgate não perante Deus, porque Deus não é um ditador ou um pai tirânico cuja austeridade venha a exigir sádicamente essas torturas para nós, mas resgate planejado em nós por nós mesmos, porque nós não nos sentimos dignos de aspirar à completa felicidade enquanto não nos tenhamos tornados. Nós podemos abordar o além com muitos amigos à nossa espera, com muitas afeições a festejar o nosso regresso, mas se nos sentimos enodoados por culpas que sombreiam a nossa mente, nós pedimos com o tempo as provas compatíveis com as nossas necessidades de auto-limpeza ou de auto-resgate. É inútil acreditarmos num suposto inferno exterior ou num purgatório de segregação carcerária quando nós não quando nós não mereçamos porque o nosso purgatório ou a nossa condição internal se podemos dizer assim se bem que essas palavras mostram um excesso de definição. Se nós estamos numa condição de sofrimento muito grande é porque a nossa dívida também é muito grande não perante Deus. É perante Deus. mas se nós atirarmos um punhado de lama para o sol isso não vai absolutamente enodoar a face do sol mas nós mesmos é que atiramos a lama para cima e habitualmente ela cai sobre nós mesmos estamos sujando a nós mesmos então nós sentimos aquela necessidade de criar em nós o mérito devido para suportar com tranquilidade a presença daqueles amigos a amizade daqueles irmãos e benfeitores que nos abraçam porque muitas vezes eles nos abraçam mas nós nos sentimos culpados doentes criaturas necessitadas de dor para que haja limpeza por dentro de nosso próprio coração muitas vezes somos abraçados por aqueles mesmos a quem nós ofendemos e nós nos sentimos envergonhados por sermos abraçados pelos ofendidos por nós aquele perdão nos beneficia mas também nos deprime porque nós desejamos cobrir o com que nós nascemos nós desejamos merecer aquele abraço mas em condições de dignidade em condições de limpeza que nos faça credores das amizades que temos na vida espiritual por isso mesmo nós pedimos semelhantes provas e estamos sujeitos a elas nós todos nenhum de nós pode se fazer exceção nisso porque de um modo ou de outro estamos resgatando ou ajudando outros a resgatarem porque aqueles que estão apenas em evolução com uma tranquilidade muito grande aprendendo e evoluindo e se sublimando sem necessidade dessas culpas amam seus irmãos ou aqueles antes amados que se sentem na condição de espíritos culpados e nos ajudam também em nossos resgates de modo que essa imagem do navio carregado de doentes que não pode ter acesso imediato ao porto que se destina é muito própria para a maioria das criaturas que estão viajando na terra porque nós estamos num verdadeiro aparelho voador que chamamos de terra temos a ilusão de que somos donos do planeta e que somos proprietários de extensas áreas de solo quando nós apenas somos usufrutuários deste mundo como as pessoas que usufruem determinadas propriedades porque na essência nós todos e tudo aquilo que desfrutamos pertence a Deus as próprias criaturas que nós mais amamos não nos pertencem pertencem a Deus tudo aquilo a que nos vinculamos pertence a Deus se nos vinculamos devia ser para melhorar a criatura o objeto a coisa ou pertence a que nos vinculamos mas nunca para escravizar ou deprimir porque se o Senhor nos concede por empréstimo o mundo e as pessoas que amamos ou os bens que desfrutamos é para que nós restituamos tudo isso como aquele amigo dos talentos da parábola dos talentos que recebeu tantos talentos e fez com que esses talentos rendessem outros tantos mas de um modo geral nós retemos aquilo que Deus nos empresta como se a propriedade fosse nossa absoluta então temos choques tremendos encontramos dificuldades enormes porque abusamos da nossa liberdade e então esquecemos o passado e nos afeiçoamos de novo de uma maneira imprópria há pessoas e coisas que criam em nós sofrimento sem razão de ser de modo que outros dirão por que andamos esquecidos se esquecemos não temos culpa mas é o caso então de perguntarmos diante da eternidade e da imperecibilidade dos tempos o que é um século diante da eternidade é a mesma coisa que uma ou duas horas de anestesia numa operação para que se faça a supressão de determinado mal em nosso campo orgânico então para que o médico nos opere para que ele interfira em nossas vísceras a misericórdia de Deus permitiu a descoberta de medicamentos que nos isolem a consciência de semelhante dor porque talvez não suportássemos se fôssemos operados ao vivo talvez assassinássemos o médico ou os enfermeiros então nós somos abatidos pelo esquecimento da anestesia mas continuamos devedores depois de uma operação depois da anestesia vamos procurar os nossos credores para pagar as nossas dívidas assim também é a nossa vida na terra temos temos as nossas lutas as nossas provas para que determinados males se extingam em nós mas estamos em regime de esquecimento temporário mas não é um esquecimento total porque se formos sinceros se formos autênticos cada um de nós por dentro de si sabe muito bem o que é que foi pelas tendências que temos se temos vontade de lesar um companheiro se temos vontade de furtar isso ou aquilo mesmo em matéria de amor de amor físico se nos deixamos levar por certas inclinações se estimamos demasiadamente o álcool ou por exemplo o jogo nós fazemos temos uma luta feroz dentro de nós para não tornarmos ao que éramos porque nós já sabemos em nós pelas tendências que temos o que fomos e em que que nós devemos pagar e sofrer mais intensamente de modo que isso é muito importante porque o sofrimento da criança sempre impressiona nós todos há pouco tempo a questão de dois meses apareceu em nosso grupo um menino de oito anos seis a oito anos mas o menino é cego e nasceu mutilado sem os dois braços mas fala palavras terríveis palavrões que deprimem que acusam a pobrezinha da mãe dele de maneira bárbara então me impressionou aquele estado de espírito de um menino ao mesmo tempo que eu me admirava e venerava cada vez mais a atitude materna suportando aquele filho positivamente infeliz embora perante Deus nós não sejamos infelizes mas naquela hora era um espírito infeliz então tal foi o meu espanto que Emmanuel me explicou que esse menino em mais de dez encarnações ele matou alguém e depois suicidou matou outra pessoa e suicidou voltava sempre com a tentação e não resistiu mas dessa vez ele pediu para vir cedo e sem braços para não ver um caco de vidro para não ver uma corda e para não poder apanhar nada então é um sofrimento que muitas pessoas dirão esse menino precisa da eutanásia precisa ser eliminado para não sofrer mas aquele sofrimento é que é a cura porque depois dele lutar anos e anos talvez uns 20 ou 30 anos naquela condição então ele vai criar forças para na próxima vida ter vontade de matar alguém e suicidar e não fazer uma coisa nem outra e vencer porque a única vitória verdadeira diante de Deus é a vitória sobre nós mesmos nas guerras nós falamos o nosso país ganhou a guerra mas é muito difícil encontrar alguém que diga assim essa nação ganhou a paz nós sempre estamos interessados em ganhar a guerra se é o nosso país que ganhou não nós ganhamos a guerra a guerra contra tal país aquele país ganhou a guerra aquele outro perdeu a guerra mas quando o nosso objetivo é vencer em nós para ganharmos a paz então todos estamos internados no corpo como se estivéssemos na carteira de estudo ou no leito de hospital uns estudando outros se curando mas não é que o mundo seja um hospital nem uma escola condenável é porque essa é a nossa condição nós precisamos eu acredito que a maioria de nós outros e principalmente eu mesmo preciso trabalhar imensamente em mim para me vencer porque o conceito que passam de mim seja certo ou seja errado não me interessa muito porque o que me interessa é saber se na minha consciência eu estou sendo aprovado se dentro de mim eu estou me considerando uma pessoa limpa porque não me adianta ninguém me achar uma pessoa boa ou uma pessoa desprezível porque por dentro de mim é que eu devo saber perante a minha consciência se eu estou bem ou mal de modo que é um problema para nós e muitas vezes nós temos a coragem de pedir aprovação de ainda na infância passarmos por provas difíceis desencarnarmos em condições dolorosas para expungirmos de uma vez aquela culpa para a minha consciência e para a minha consciência de um e para a minha consciência 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 Obrigado.